Você sabe que tudo começa na sua mente. Suas crenças são o que ditam como você vive a sua vida. Sua idade não importa, seu passado não importa. Muito menos o que você fez ou deixou de fazer. O que realmente importa é a sua consistência e determinação para fazer o que você se propõe a fazer. Quando você decide que vai fazer algo acontecer e você foca nesse objetivo, acreditando que é possível, tudo começa a conspirar em seu favor. E 95% das pessoas que você conhece não conseguem realizar os principais objetivos porque desistem. E você? Será que também você tem desistido de tentar? Você está satisfeito com a sua vida? Neste vídeo nós vamos te apresentar a motivação necessária para que você, a partir de hoje, busque realizar todos os seus sonhos. Correr atrás de cada meta, sem pensar no fracasso, focando apenas no objetivo final. E uma só afirmação vai fazer você se manter firme e forte na busca por sua manifestação. Eu sou o Diniz Vieira, narrador e criador do canal TV Lei da Atração. E antes de prosseguir, eu peço que você clique no like, deixe um gostei. E se você gosta de vídeos com este assunto, se inscreva neste canal e ative todas as notificações. Nós começamos este vídeo com a história de Abraham Lincoln, um dos mais famosos presidentes da história dos Estados Unidos. Veja como a determinação de um filho de sapateiro fez dele um dos principais nomes da história americana. Abraham Lincoln faliu nos negócios aos 31 anos de idade. Aos 32, ele foi derrotado como candidato em uma eleição. Aos 34, ele fracassou nos negócios novamente. Aos 35, ele perdeu a mulher que amava. Aos 36, sofreu um colapso nervoso. Aos 38, perdeu mais uma eleição. Aos 43, ele não chegou a ser eleito deputado, assim como nem aos 46 anos, muito menos aos 48 anos de idade. Já aos 55 anos, Lincoln continuou perdendo e não foi eleito senador. Aos 56, ele não conseguiu se tornar vice-presidente. Aos 58, foi derrotado novamente e não foi eleito senador. Aos 60 anos de idade, finalmente, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. Se você olhar a biografia de Abraham Lincoln, ela é marcada por fracassos, decepções e perdas. No entanto, ele nunca parou de tentar e lutar por seus ideais. Sua fé e a sua luta fizeram ele chegar onde chegou. Imagine se após a primeira derrota eleitoral, ele tivesse deixado o Congresso. E você, desistiu de quais sonhos depois da primeira ou da segunda derrota? Não é nossa intenção te colocar para baixo, te julgar ou te culpar por nada. Queremos apenas que você saiba que a única coisa que te separa dos seus sonhos é a sua fé. Ou melhor, a falta de fé. Tudo depende de você. Pode ser tentador apenas jogar a toalha e desistir, colocar a culpa nos outros, mas que história você quer contar? De alguém que lutou até o último dia para ser feliz, ou de alguém que desistiu e aceitou o fracasso? A mente é a chave que abrirá a porta para o seu potencial. Sua bravura, sua coragem, sua ambição, sua determinação, sua perseverança e sua grandeza certamente vão permitir que você viva a vida que sonhou. Hoje, aqui e agora, é hora de perseguir o que você realmente quer. Mude a sua mentalidade e a sua vida começará a mudar. Você se torna o que você acredita. Acredite que pode. Acredite que merece. Acredite que o universo está te apoiando. E as coisas vão começar a acontecer. E isso não quer dizer que você tem que acreditar por uma semana e se não notar nenhuma mudança, depois desistir. Lincoln perseverou por anos e anos. E você hoje está aqui ouvindo a história dele para acreditar que você também pode. O único lugar onde os seus sonhos se tornam impossíveis é em seus próprios pensamentos. Você pode fazer qualquer coisa que decidir fazer. Sua mente afeta sua atitude, seu comportamento e assume o controle das suas ações e reações. A sua vida inteira é guiada por seus pensamentos. Então tenha muito cuidado com o que você pensa na maior parte do dia. Então sucesso, abundância, prosperidade, felicidade, saúde e amor. Tudo isso pode ser seu quando fizerem parte da sua mentalidade. E uma afirmação talvez a mais poderosa do mundo pode começar hoje a mudar a sua mentalidade. Quando você passar a dizer para si que você é uma espécie de imã poderoso que atrai para o seu caminho todas as manifestações do bem. Tudo vai começar a se desdobrar para você. Como tudo começa na mente, então simplesmente repita esta afirmação cem vezes ao dia se possível. Simplesmente diga. Eu sou um imã divino, conectado à energia do sucesso, da prosperidade e dos milagres deste mundo. Aqui e agora, eu faço acontecer. Apenas repita. Fale, decrete. Quando lembrar dos seus sonhos, diga essa afirmação. Lembre o tempo todo que você é um imã divino. Ou seja, você é um ser espiritual, um ser eterno, que vibra em várias frequências energéticas. E você decide se conectar ao sucesso, ao dinheiro, aos milagres. Quando você colocar essa verdade em sua mente, tudo vai finalmente começar a acontecer. E mesmo que dê errado hoje, você vai sentir uma força interior pedindo o que continue. E você vai persistir e persistir. E em um ano, você vai olhar para trás e perceber que valeu a pena. A vida vale a pena quando você decide vivê-la com intenção. Torne hoje sua intenção ser um imã divino, conectado à energia do sucesso, da prosperidade e dos milagres deste mundo. Aqui e agora. Faça acontecer. Faça acontecer.